Chegamos a última rodada do Campeonato Brasileiro, minha nossa senhora, que campeonato disputado hein galera, até o finalzinho aí, que loucura que tal Brasileirão, bom, sem mais delongas vamos lá direto às análises, vou colocar para vocês as minhas mais sinceras barbísticas opiniões Fluminense e Fortaleza, o Fluminense tem 61 pontos, pode ainda ultrapassar o São Paulo e nesse caso também pode ser ultrapassado pelo Grêmio e também pelo Palmeiras, né, por conta do saldo de gols então jogo bastante importante para o Fluminense, o Fortaleza em 16º aí, somente uma tragédia muito, mas muito grande para rebaixar o Fortaleza, isso não deve acontecer jogo de muita must win para o Fluminense, minha opinião, handicap menos um eu vejo o Flu conseguindo sair com a vitória aqui, tá legal? eu devo colocar uma aposta no Fluminense aqui na live, vamos ver como é que vão vir as linhas aí muitas linhas já apareceram, outras não, então eu vou aproveitar para falar somente das Fairlines no vídeo, beleza? Vasco e Goiás, esse aqui é o jogo da lamentação, né, já era, acabou aí para os dois de mãos dadas para o relaxamento, a não ser que o Vasco faça 12x0 e torça para uma série de resultados então não vou me meter nesse jogo, pode ser um jogo feio, jogo fechado, pode ser um jogo aberto difícil, difícil para ver qualquer coisa aqui, estou fora, tá bom? São Paulo e Fluminense, São Paulo tem 63, pode agarrar ali uma terceira posição do Atlético Mineiro pode também ser ultrapassado pelo Fluminense, então o jogo é importante para o São Paulo o Flamengo, cara, é aquilo que a gente já falou, né, o Flamengo, é, em caso do Flamengo empatar o Flamengo iria para 72, se o Inter ganha, o Inter pode até ultrapassar o Flamengo no saldo de gols, é, empataria no número de vitórias, é, muito difícil um prognóstico para esse jogo as casas já colocaram aqui o mais 0,75 para o São Paulo e eu acho que é isso mesmo acho que o Flamengo tem um favoritismo muito grande, muito pela fase do São Paulo se estivéssemos falando aqui de duas equipes numa fase muito parecida, muito igual eu diria que o mais 0,75 para o São Paulo seria esticado nesse momento, o Flamengo jogando, não o seu topo de futebol, mas jogando um bom futebol contra um São Paulo que não jogou nada diante do Botafogo, um vexame ridículo é linha para mais 0,75, não tenho o que dizer mesmo, então para mim, está na fé, nada nada a se fazer nesse jogo, eu espero novamente mais um jogo de ambas marcas aqui como eu esperei no último jogo do Flamengo, mas eu não vou fazer aposta agora, eu vou esperar para o live, beleza? Bragantino e Grêmio, o Bragantino aqui é Red Bull, nesse momento em 11º lugar podendo até chegar em 9º lugar na tabela ou também podendo ser ultrapassado pelo Ceará e só, só pelo Ceará para o Grêmio, vale legal, porque tem a final da Copa do Brasil mas ainda assim, pode chegar a 62 pontos e passar o Fluminense então, eu acho assim, esse jogo, as equipes podem conquistar alguma coisa mas nada aqui é essencial, não é essencial para ninguém na minha opinião então, claro que o Grêmio quer ganhar, o Bragantino quer ganhar mas não tem uma must-win giga aqui eu vejo um jogo também aberto, um jogo vertical aqui das duas equipes chance de ambas marcam aqui também para apostar no live, beleza? Atlético Mineiro e Palmeiras, Atlético Mineiro 65 não consegue mais alcançar o Inter, pode ser ultrapassado pelo São Paulo o Palmeiras aí, como vocês viram, vem jogo colóquio titulares jogo colóquio reservas, difícil saber o que o Palmeiras vai aprontar para esse jogo não vejo nada a se fazer aqui, se eu tivesse que fazer a minha fair line nesse jogo seria aí o menos 0,25 do Galo muito pelo fator de jogar em casa, por estar um pouquinho mais focado no campeonato mas também não grande coisa assim o Internacional e o Corinthians, esse talvez seja aí, junto com o jogo do Flamengo o melhor jogo da rodada o Internacional aqui é favorito para o jogo mas vai enfrentar uma equipe com muita, muita burocracia que é o Corinthians o Corinthians não vem atravessando uma boa fase mas o Internacional sabe jogar no modo reativo e que é também o modo do Corinthians então o tipo de futebol do Inter não encaixa muito bem contra o futebol do Corinthians esse eu vejo um problema para o Internacional time por time, o Inter é melhor, o Inter tem um time com mais qualidade está numa shape melhor também e tem muito mais must win do que o Corinthians aqui não dá nem para comparar mas o Coringão aqui vai ser um osso duro de roer para o Inter muito pela rivalidade eu sinceramente espero aqui eu não vi as linhas desse jogo ainda estou fazendo só as minhas fair lines eu acho que deve ver mais ou menos como veio lá no São Paulo e Flamengo o Inter menos 0,75 aqui se eu tiver uma odd boa para o Corinthians boa, tipo 1,90, perto de 2 eu devo fazer esse Coringão aqui no mais 0,75 ou quem sabe até o mais 1 não vejo facilidade para o Internacional nesse jogo ainda que o Corinthians não esteja praticando um bom futebol vai ser jogo duro sim na minha opinião mais duro para o Inter do que será para o Flamengo com o São Paulo lá o Bahia aí também já era no campeonato está livre, vai pegar o Santos o Santos que está ali em oitavo lugar não tem mais o que fazer o Santos nem fica para sétimo nem fica para nono então aí jogo de pouca must win pouco equivalente nesse campeonato eu estou fora não devo fazer nada aí por enquanto o Cap vai enfrentar o Sport o Cap aí com um time que conseguiu decolar ao longo do campeonato vinha muito mal patinou muito depois conseguiu uma boa engrenada finaliza aí nesse momento em nono lugar está brigando aí por várias posições pode ser ultrapassado pelo Ceará Bragantino o próprio Corinthians então o Atlético Paranense tem ali a questão da premiação do campeonato enfim ali sul-americana mas não tem muito o que fazer não então para mim o jogo também não vale muita coisa para o Sport o Sport que dá briga aí para pelo menos não perder essa 14ª posição para Bahia e Fortaleza mas não tem muito o que fazer outro jogo que eu não vou me meter no campeonato Ceará recebe o Botafogo o Botafogo faz a façanha de ganhar do São Paulo impressionante não sei se o Botafogo repete esse fato diante do Ceará se o Ceará jogar com o mínimo de qualidade acho que o Ceará tem tudo para ganhar aí e tentar pelo menos ultrapassar Bragantino Corinthians e Atlético Paranense eu vou confiar no Ceará de novo eu vou contra o Botafogo Kids nesse jogo o Ceará talvez menos 0,75 menos 1 aí pode ter algum valor e por último Atlético Goianiense enfrenta o rebaixado do Coritiba um jogo também que não tem ali muita coisa para valer ali uma vaguinha na Sul-Americana uma premiação melhor no campeonato eu também não devo me meter nesse jogo não tá? então galera o campeonato brasileiro já era está na última rodada você que veio dando tiros de sniper desde o começo até agora não é a hora de você sair atirando em tudo cuidado velho todos os jogos serão às 9h30 da noite ou seja teremos uma quinta-feira extremamente movimentada rodada no placar não precisa ter pressa de tentar apostar num jogo porque você está vendo um grande valor não tem grandes valores na última rodada do campeonato tem alguns valores em jogos muito separados específicos então cuidado para que você não entre aí voado num jogo que parece uma trap uma pegadinha de uma book então vai com calma que eu tenho certeza que você vai encontrar o valor adequado beleza? eu quero agradecer você que participou dessa série do campeonato brasileiro comenta aqui no vídeo foi legal foi produtivo você curtiu porque se você curtiu se você achar que foi produtivo se você sentar a madeira no like se inscrever no canal chegando com a voadora no lustre os dois pés na porta eu farei mais uma vez no ano de 2021 eu preciso do teu feedback preciso que você compartilhe com as pessoas e dê essa moral aqui para o canal beleza? um grande abraço foi muito legal passar esse tempo junto com você aí nessa série do campeonato brasileiro a gente está junto mais um ano então fortalece a família até o próximo vídeo valeu bora e aí e aí Legenda Adriana Zanotto